Bom, para abrir o bloco do fim de semana, Lu, programação variada na agenda cultural do Jornal da Gazeta. Entre os destaques, os 40 anos de carreira da atriz Grace Janucas. Quem traz os detalhes é, claro, o Felipe Vidal. Imortal da Academia Brasileira de Letras, Dias Gomes fez jus ao poder da palavra. Com uma obra literária à frente do tempo, reverberou nas páginas os diferentes Brasis. Nosso teatro, na década de 40, era um teatro muito alienado. Levantar problemas, como problemas raciais, problemas de seca, problemas de greves de operários, etc. Como eu comecei a levantar nas minhas primeiras peças, era uma coisa considerada audaciosa para a época. A audácia que amplificou nossa voz para o mundo. O Pagador de Promessas, que é um ícone, né? Nossa única palma de ouro em Cânia, até hoje, do cinema brasileiro. Foi um projeto que ele escreveu, o Tiá, peça para o teatro primeiro, e depois teve a adaptação para o cinema. Ele acompanhou de perto isso. Então tem o peso dele ali o tempo todo, nessa construção também, né? Padre, andei sete lego para vir até aqui. Deus é testemunha. Ainda não comi hoje, não vou comer até que abra a porta. A máquina de escrever ao lado do relógio de pulso revela um estilo de vida. Primeiro, a importância do trabalho. Segundo, a obsessão pelo tempo. Por uma questão com o pai, acreditava que viria a falecer cedo e, por isso, precisava produzir o máximo possível. Tanto é que, aos 15 anos de idade, já havia escrito uma peça de teatro e assim seguiu em mais de cinco décadas de carreira. Na semana em que completaria 100 anos, a trajetória de excelência é revisitada na 57ª Ocupação do Itaú Cultural, na Avenida Paulista. A retrospectiva fica em cartaz até 15 de janeiro, de graça. E que tal uma maratona cinematográfica? A 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece até 2 de novembro. A programação inclui mais de 200 títulos, como Triângulo da Tristeza, que levou a palma de ouro do Festival de Cannes desse ano. Entre os destaques, a volta dos filmes em realidade virtual, exibições no vão livre do MASP e títulos disponíveis online. Atenção aos filmes gratuitos. Para todos os detalhes, acesse o site 46.mostra.org. Vai, vai fazer o pé. Aí a cabeça já vai... Que isso? Que isso? Ninguém vai fazer pé e al... Para fechar, Grace Janoukas em festa no teatro. Estamos no palco, como vocês podem perceber, com várias malas e isso é essa bagagem de 40 anos, é isso? É uma bagagem cultural, né? Que o espetáculo brinca com essa história de que enquanto eu viver, enquanto a gente viver, a gente vai ser... E acumulando conteúdo, vai acumular conhecimento. E personagens. A conta já passa de três dígitos. Uma produção constante, mesmo. O sonho, eu durmo, o sonho, o inferno que eu acordo, cheio de danos. Em cena, a atriz revisita dez criações. Eu saí de Santos em 1917. E cheguei em São Paulo em 1922. Eu sempre escredi para mulheres, né? Eu sempre escredi para todos os oprimidos. Sabe? Todos aqueles que, em muitos anos, muitas vezes eram motivo da piada. Eram os ridicularizados. No meu trabalho, eles vêm ao palco para dar o seu ponto de vista da sociedade que não tinham voz. Anote! Grace em Revista está em cartaz toda terça-feira, até 1º de novembro, no Teatro Opus Frei Caneca. E aos fins de semana, no Teatro Fernando Torres, até 29 de outubro. Pelo amor de Deus, eu sou caricata. E aos fins de semana, no Teatro Fernando Torres, até 29 de outubro.